Toda a carne e toda a frigideira foram pro saco. Elas pegam fumo embaixo de nós. Mano, o bagulho treme. O bagulho treme quando ele vai... Ele vai... Irmão, você entendeu que tinham duas frigideiras lá? Eu não consegui ir com uma. Irmão, você entende que o bagulho vibra quando ele vai descer, irmão? Você entende que eu morri com a frigideira na mão salvando ela? Aí, ô braço, é o seguinte. Se o negócio continuar assim, o bagulho vai ficar pequeno, braço. Não, 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 não.